E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês, galera Antes de começar o vídeo, eu quero falar pra vocês que agora nós temos uma caixa postal Você que não sabia, você pode sim mandar algumas coisas pra mim Desenho, pre... cara, presente, comida, o que você quiser, mano Manda pra mim na caixa postal que tá passando aqui embaixo Porque eu vou receber e vou mostrar num vídeo que você me mandou, beleza? Manda sua cartinha, manda seu desenho, manda tudo que você quiser mandar pra mim, beleza? Tamo junto, é nóis e bora pro vídeo porque tá animal, galera, vamos lá Então é o seguinte, rapaziada, eu estou aqui na minha conta principal No desafio do reforço, estou 7 barra 1 1 porque eu fui vacilão, eu esqueci de derrubar a torre Tá, eu esqueci de derrubar a torre, eu sou vacilão, mas foi isso que aconteceu Essa derrota foi num vacilo gigante Eu tô com esse daqui, cara, de Golem, Baby Dragon, também tem ali a Bruxa Sombria Também temos o Mega Servo, temos o Fantasma Real Temos o Tornado e o Foguetão Ali onde tá o tronco, era esta carta aqui, rapaziada Era o coletor, esse é o meu deck de subir troféus do dia a dia, né? Mas nesse desafio, como é um desafio do reforço, eu não preciso de um coletor E eu botei o tronco Vamos coletar então aqui esta carta que eu ganhei, a carta épica E vamos jogar aqui, mas antes quero mostrar pra vocês, olha o que vem pra mim, galera Tá quase terminando, tô na fase final aí do baú do Rei Lendário Vamos coletar aqui a carta Carrinho de Canhão Gostei, gostei, vou falar que eu gostei Carrinho de Canhão, tá bacana, tá top mesmo Tá quase indo pro nível 7 aí, mano Vamos lá, vamos jogar então a oitava partida aí Se Deus quiser vai ser uma vitória, vamos lá Então vamos que vamos, essa é a nona partida que eu tô jogando 7 que eu ganhei, mais uma que eu perdi 8 com essa, 9 Isso mesmo, seu burro Bom, vamos lá, vamos começar aqui, ó Sempre que começa Golem e Fantasma Real Eu coloco o Fantasma Real pra ver qual que é Bom, nesses casos eu tento montar um combo bem avançado Então eu já coloquei meu Golem lá avançado E vou deixar pra me preocupar com a defesa aqui bem depois Porque agora ele tem que defender Ai, é, ele tinha uma coisa muito boa pra defender Então agora sim eu tenho que me preocupar com a defesa aqui Porque realmente vai dar trabalho Uh, o Cavaleiro já foi A defesa desse Lava Round já tá feita Agora eu tenho que me preocupar com o nosso amigo Eita, Dragão Infernal Eu ia falar do Dragão Infernal Mas vamos lá, vamos colocar o Brucho Sombri aqui Porque ela vai trazer ele pro meio E vai com isso ajudar a derrubar junto com a torre E não tomar dano nenhum naquela torre Bom, beleza Tomamos um dano aqui embaixo na torre da direita Mas demos um bom dano do lado esquerdo lá também Agora ele foi ligeiro Ele colocou lá no meio a nossa Lápide Beleza, vamos lá Nosso Fantasma Real vai chegar lá Não vou ter que montar o combo avançado ali Que eu queria que era com o Brucho Sombri atrás do Golem Mas vamos igual Ai, caraca, tá difícil, hein Tá difícil de novo Eita, tá muito difícil Tá, vamos ter calma porque o negócio vai pegar Vamos explodir tudo aqui, ó Tirar esse balão do meio do caminho Já foi Eita, danado Vamos lá, vamos derrubar o balão agora Caiu o balão Vamos derrubando aqui Agora tem que se preocupar aqui, ó Com o Dragão Infernal Mesmo que ele derrube do outro lado Se a gente montar um combo bacana A gente consegue ter vantagem Bom, vamos lá A gente perdeu a primeira torre Mas nós vamos tentar fazer o nosso combo Que aí sim vai dar bom, hein, galera Vamos lá Esse vai ser o combo que a gente vai montar Eu vou jogar o Fantasma Real do outro lado Pra aproveitar aí Ele com menos Elixir Pra poder defender do lado esquerdo Vou deixar aqui o meu Bebê Dragão Defendendo o Lava Hound E vou ter que preparar ali alguma coisa Depois Que seria, nesse caso O Foguetão para o Dragão Infernal Se a gente destruir rapidinho ali o Lava Hound Seria muito bom a gente contra-atacar junto com o Golem Beleza Tentei puxar ali pra ver se adiantava Mas o Golem tá dando um bom dano Vamos jogar ali o Tronco pra poder dar uma ajuda No dano que vai sofrer aquela torre E com isso tentar empatar a partida o mais rápido possível Falta 30 segundos Vai, acho que vai dar pra empatar aquela partida com os Golems Boa Beleza, já colocamos o Golem do outro lado E agora a gente tem que se preocupar com esse balão aqui Vou colocar o Foguetão e depois o Bebê Dragão Pra derrubar esse balão E tentar defender puxando com o Tornado Tudo lá pro meio Pra tirar da torre e não dar dano O Golem lá no meio foi destruído Pelo Dragão Infernal Agora a gente tem que segurar com a Bruxa Sombria Esse Lava Hound Tá complicado, mas não desisto Porque o bicho tá pegando, mano Meu Deus, será que nós vamos perder isso aqui, mano? Não pode, mano Não pode Vou ficar 8 barra 2 7 barra 2 Aí é zica Vamos colocar o Golem avançado Enquanto ele tá vindo ali com o Dragão Infernal Colocar o Fantasma aqui no meio Pra pegar o Cavaleiro Vamos puxar o Dragão Infernal Pra atrasar um pouco Já vai tomar um dano Vai morrer ali Ai, caraca Matou nosso Nossa, ele deixou agora o contra-ataque vir forte O contra-ataque veio forte Nós vamos ganhar isso aqui, mano Nós vamos ganhar Mandar um obrigado aqui pra ele Porque foi pro saco Vitória improvável Eu achei que eu ia perder Vou confessar Que eu achei que eu ia perder essa partida, mano Mas conseguimos O deck é muito forte E no vacilo dele A gente consegue ali A vitória Conseguimos 8 barra 1 Agora um pouco mais tranquilo Porque a gente tem duas chances De conseguir a vitória do desafio E vamos lá Vamos para aquela que pode ser a última É o Dad do clã Destroyers Então já vai deixando aquele like aí embaixo Pra fortalecer E se você tá curtindo a dica do deck, mano Bom Vamos jogar aqui, ó O Tronco pra destruir aquele Espírito de Gelo E vamos colocar o Fantasma Porque ele vai no contra-ataque também Se o cara vacilar Vai tomar dano Porque ele vai apagadão, ó Beleza, tá Vamos montar nosso combo aqui atrás com o Golem Já que ele vai ficar parado ali, ó Batendo no Fantasma Real O Fantasma dele E a gente monta aí o nosso combo Se ele não vindo pelo outro lado A gente vai dar Vai conseguir Eita Vai conseguir montar um combo muito bacana Independente da carta que tá vindo A gente vai conseguir montar um combo bacana Vamos destruir aí o Fantasma Real E partir pra destruir aquele Mega Cavaleiro Tem que ser com tropas aéreas E também a Bruxa Se tivesse ia ser muito boa nesse caso Beleza, vamos lá Tamo conseguindo dar dano Mega Cavaleiro Jogou bola de fogo ali Não adiantou A não ser que ele tenha mais alguma coisa Não tem Vamos dar dano ali E vamos conseguir ali Bater bastante na torre 900 na torre dele Já tá ótimo De bom tamanho pra gente Por enquanto Não é uma vantagem muito bacana É... Vamos segurar ali, ó Coloca... Opa Tronco ali Tem que ser tronco ou tornado? Vamos tornado Vamos tornado pra cima Porque se eu puxar pra baixo Os espíritos de fogo Vão bater na minha torre Eu não quero que ele dê dano Nenhum Seguramos Seguramos muito bem Vamos de golem aqui atrás novamente E se ele deixar novamente montar o combo Aí, meu amigo É um abraço Tá Mega Cavaleiro Não é agradável Vamos tentar segurar o máximo ali Com a Bruxa Sombria Nossa, boa Agora vamos puxar tudo no tornado Tudo no tornado Pra tentar segurar ali Tudo Agora o tronco Nossa, mano Tô vendo que vai dar muito bom Vai dar muito bom, cara Vamos no contra-ataque Agora eu quero ver ele segurar, meu irmão Agora eu quero ver ele segurar, mano Dois Mega Servo Um Bebê Dragão Eita, ele deu dano até no segundo, mano Tá bom Mas tá beleza Tá valendo Vamos que vamos com o Fantasma Real também É, ele segurou No caso, ele segurou Mas agora acho que não tem como Vai cair essa torre É 1x0 pra gente E a vantagem tá do nosso lado Vamos colocar nosso golem avançado Já pra dar aquela pressão Vamos ver o que ele vai fazer Ele colocou ali o canhão Meio estranho, né, mano Eu pensei que ele ia colocar o canhão Do lado esquerdo Pra tirar o meu golem da torre Do jeito que ele botou ali As tropas vão pra torre Se ele vacilar Vamos ver Vamos dar dano ali em tudo Meteu o tronco Opa, agora eu preciso defender Com o Bruxo Sombrio aqui Vamos lá O Fantasma chegou na torre Batendo Enquanto isso O Bruxo Sombrio Tá dando conta aqui, mano Tá tranquilo Tá tranquilo O Fantasma Real deu dano lá Estamos aí com uma vantagem Muito bacana Vamos puxar de tornado novamente Vem o Fantasma Real junto Vamos colocar o Mega Servo Pra dar dano aqui No corredor Junto com o tronco E conseguimos lidar Com esse lado direito Agora vamos pro lado esquerdo Ai, eu coloquei muito antes, mano Vacilei Ele vai pular na torre, mano Ele vai pular na torre Vamos puxar tudo com foguete Com um tornado E com isso Tentar dar dano suficiente Pra derrubar Conseguimos E com isso Vamos mandar carinha Porque é GG É vitória Mais um Ups Ups pra ele Porque nós conseguimos a vitória E vamos Vamos mandar mais uma carinha, né Vamos ser bacana com ele Mandar mais uma carinha Porque é GG Foi vitória E conseguimos Fechar O desafio Perdendo apenas No vacilo Apenas o vacilo Foi o motivo da derrota Então foi Fechamos em 9 barra 1 Agora vamos abrir aí O nosso A nossa recompensa, né O Recompensa que não é tão grande assim 10 mil de ouro E mais é claro O baúzinho Do desafio Do reforço Então Tá fechado o desafio Conseguimos completar aí o desafio E agora é a hora Aquela hora de abrir O baú Mas antes Temos o ouro Pra coletar aqui 10 mil de ouro Nada, nada Já ajuda, né mano 10 mil de ouro Mais o ouro De completar o desafio E mais o baúzinho Que também tem um pouco de ouro Então já ajuda no ouro E também algumas cartinhas Vai saber Será que vem carta lendária? Esse não é aquele desafio Mais difícil Que é o que tem o louro amarelo O dourado De ouro Então Provavelmente a chance é menor Vamos lá De qualquer forma Vamos abrir aqui Ouro 6 mil de ouro Muito bom, viu 16 mil só de completar Barril de esqueletos Mais Lápide Barril de esqueletos Lápide Temos também A mosqueteira Vamos ver aqui Arqueiras Tudo completo já Essa arqueira aí Eletrocutadores Nova carta ali Pra gente Espíritos de gelo E a última carta Não veio lendária Mas veio A carta nova O caçador Que tá indo aí Rumo ao nível 5 Duas cartas novas Na verdade 3 né Que veio da última leva Junto com o fantasma real Então é isso galera Completamos aí 9 vitórias Nesse desafio do reforço 50 gemas pra entrar de novo E agora Este foi o deck Recapitulando aí Este foi o deck Que nós utilizamos Pra fechar Esse desafio Rapaziada Foi muito tranquilo Pra mais do que eu pensava Até inclusive Mas fica aí Dica Pra você Que ainda não fechou Quer fechar? Use esse deck E tá top galera Então é isso Espero que vocês tenham curtido Essa dica Se inscreve no canal Deixe o seu like E não esquece Agora temos Caixa postal Um abraço Tamo junto É nóis Fui Tchau 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 Tchau